Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso ConnectCast, o nosso podcast da comunidade Sebrae. Eu sou a Bianca Becker, sou consultora do Sebrae, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Tenho uma convidada muito especial, a Catilce e a Jorge. Cátia, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite, hoje está aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, estou muito feliz em bater mais um papo aí com a comunidade e com certeza trazer alguns insights que possam agregar para vocês. Com certeza. Pessoal, hoje o nosso tema é vendas no meio digital, no ambiente digital. Então a gente vai falar como que você pode fazer, você é empresário, você é empreendedor, para alavancar suas vendas no ambiente digital. Eu vou falar para vocês aqui quem é a Catilce. A Cat, ela é estrategista de negócio, é administradora por formação, apaixonada por marketing, dona da agência Conselho Soluções e Mídias, onde ela trabalha com gestão de redes sociais e consultoria para pequenos negócios. Isso aí. Muito bom, Cat. Hoje, através justamente da agência, eu consigo auxiliar alguns negócios, né? Então, de vários nichos, até eu coloquei como estrategista de negócios, porque eu não gosto só de falar da parte do digital. Então, quando a gente entra só no digital, as pessoas não entendem o por trás desse negócio. Então, até a gente conversando aqui, batendo pauta, e não tem como a gente falar do digital sem falar do negócio físico também. Hoje, eu acho que a maioria do pessoal da comunidade acaba sendo físico, né? Ou não? Temos os dois. O público ali da comunidade de marketing digital, que esse podcast é especial para a comunidade de marketing digital. Eu acredito que seja bem híbrido, Cat. A gente tem o público que tem o físico, mas também temos clientes que têm e-commerce e só vendem pelo meio digital também. Ah, bacana. Acaba entrando bastante também a questão da produção de conteúdo para esse meio digital. Algumas pessoas acabam não mostrando muito os produtos e daí entram em contato e falam Ah, eu não estou tendo vendas. Mas muitas vezes essa pessoa acaba nem mostrando os produtos que elas têm dentro da loja, né? Então, se a pessoa não está gerando aquele desejo, aquela vontade de consumir, de ter aquele produto, eu vou dar o exemplo de roupas, né? Hoje eu tenho uma cliente que eu já trabalho com ela há quatro anos e hoje ela tem uma loja de roupas que a maioria, 80% da loja, é tudo modo autoral. Então, ela que desenha as peças, era um sonho muito antigo dela já de ter essas peças autorais, só que na hora da transição para a gente montar esses conteúdos, foi até engraçado porque a gente teve que adaptar a nossa linha de conteúdo, né? Alguns erros que as pessoas cometem é não escutar a audiência também. Então, você está produzindo conteúdo, produzindo conteúdo e chama fotógrafo na tua loja e chama influencer e chama pessoas para fazer provador e muitas vezes não é isso que a tua audiência quer. E daí, não vai converter em venda porque você não está falando a linguagem do teu cliente. Então, eu acho que a maior falha, digamos assim, nesse meio online de vendas é você não ouvir o teu cliente. Então, quando você não tem essa clareza, né? Que eu até falo que são os três C's, que é a clareza dentro da tua comunicação, você não consegue atingir esse cliente e despertar esse desejo da compra desse cliente. Porque muitas vezes o cliente não vai acordar de manhã e vai falar, nossa, hoje eu quero muito comprar uma blusa branca. Não. Mas a partir do momento que você produz um conteúdo elaborado, mostrando aquela blusa branca em N situações, mostrando como seria a aplicabilidade dela num look mais casual, num look de trabalho, num look para sair, com outras combinações de blusa, sobreposições, terceira peça, com salto, com tênis. Aquela pessoa fala, eu preciso dessa blusa branca. Então, eu acho que essa é a maior questão hoje, que as pessoas não trabalham dentro das redes sociais. Acabam se batendo muito, mas se batem por não ouvir a audiência. Então, hoje, dentro de todos os meus clientes, eu sempre tento conversar com a audiência. Abre caixinha de perguntas, abre enquete, faz pesquisa com os clientes, né? Que sempre estão, no caso da loja física, acaba sendo um pouco mais fácil. Então, você consegue soltar algumas perguntas ali, perguntas-chaves e conhecer um pouco mais a tua audiência. E também tem os dois públicos. Às vezes, a pessoa, ela consome muito conteúdo no Instagram e só compra na loja física. E também tem aquele cliente que odeia loja física. Que se você montar uma mala delivery para ele, entregar na casa dele com 12 peças, ele vai ficar com as 12 peças e vai pedir mais uma mala. Então, eu acho que o mais importante seria a pessoa escutar a sua audiência, né? Cátia, vamos lá. Além dele conhecer o cliente, conhecer o seu público, o que mais é importante para começar a vender no digital? O mais importante é ele ter a casa arrumada. Então, hoje você entra em alguns perfis na internet. A bio não está estruturada, né? Para quem não sabe, até a bio, quando você entra no Instagram, então vai ter a foto ali do IG, né? E tem uma escrita ali na parte inicial do Instagram. E normalmente dá para você colocar um link. Então, hoje o Instagram, ele só disponibiliza a opção de você colocar um único link. Mas cá, eu tenho site, tenho WhatsApp e tenho mais de um WhatsApp. Às vezes, né? Tem algumas lojas que trabalham com vários WhatsApps para várias vendedoras. Então, tem hoje como você usar também link teia. Existe, eu gosto muito de uma ferramenta que se chama Conecta Bio. Ele é uma ferramenta que tem as duas opções, gratuita e paga. Mas antes de você ir para o link, a tua bio tem que estar estruturada. Então, na tua bio tem que estar escrito com o que você trabalha, se você trabalha com moda feminina, quais tamanhos você trabalha, né? Estou dando aqui o exemplo de moda feminina, mas eu poderia também dar o exemplo da Bianca, que é uma prestadora de serviços. Então, se ela trabalhasse com a consultoria online, com mentorias e tudo mais, você também teria que ter a tua bio ali bem estruturada, para que quando a pessoa entra no teu perfil, ela saiba o que você faz, qual transformação você gera e o que você vai entregar para ela. Porque hoje o maior problema, a pessoa entra lá no teu Instagram, ela não entende o que você faz, não entende como funciona para comprar de você e a partir do momento que tem essa dificuldade para ela comprar, ela vai para outro. Então, ela vai para outro perfil que está estruturado e que realmente está tudo organizado. Eu costumo até fazer a analogia da nossa casa. Então, você chama alguém na tua casa quando a tua casa está toda bagunçada? Não. Você não vai chamar visita com a casa bagunçada? E é a mesma coisa com o Instagram, mas as pessoas acabam levando de uma outra forma. Muitas vezes, até mesmo por falta de conhecimento. Então, ah, deixa que eu faço, não vou pagar para ninguém, não vou estudar sobre isso. Hoje, com a comunidade, tem inúmeros conteúdos lá que realmente facilitam a vida. Eu vi que agora vocês estão também com novos escritores, né? Sim, novos autores. Está tendo sempre lá novos conteúdos. Então, hoje, com a internet, não tem mais essa desculpa, né? Não é inacessível mais esse conteúdo. Então, deixa a tua bio bem estruturada. Coloca realmente o teu nicho com o que você trabalha, qual transformação você gera. Eu gosto bastante de colocar uma frase que é o que realmente você ajuda essa pessoa. Então, quando a pessoa... A gente ainda voltando ali na moda feminina, a pessoa não está comprando uma roupa. Ela está comprando confiança, autoestima. Ela está comprando um look para ela sair com uma pessoa que, às vezes, ela está conversando na internet há seis meses. Então, é muito mais do que apenas uma roupa. Então, hoje, dentro dos meus clientes, eu já trabalhei com vários nichos. Tanto como social media, né? Na agência, como também como consultora. Então, até ontem, eu finalizei uma consultoria que é para uma empresa. Uma clínica que trabalha com vários produtos estéticos. E a dificuldade dela realmente era esse posicionamento. Ela trabalha com muitas coisas. O atendimento dela é excepcional. Então, ela trabalha com vários serviços personalizados. Mas, na hora de transformar isso lá no Instagram, para ela era uma dificuldade. Porque ela não conseguia aparecer. Então, hoje, as pessoas até... A gente já gravou um conteúdo sobre essa parte, né? De autenticidade, humanização. As pessoas buscam quem está por trás do negócio. Sim. Então, as pessoas querem saber. Porque é isso que vai conectar. Então, a partir do momento que, dentro do teu perfil, você consegue trazer essa humanização, consegue conversar com essa pessoa, de pessoa para pessoa, realmente escutando ela, entendendo quais são as dores, quais são os desejos dessa pessoa, não tem como não dar certo. Então, montou ali a estrutura da bio, colocou o link no perfil. E, lógico, você tem que ter um bom atendimento. Então, muitas pessoas, né? Muitas lojas que hoje trabalham com o negócio virtual, tem um gargalo gigante do WhatsApp. Então, você manda uma mensagem hoje para a loja, a loja vai te responder daqui a três dias. Não, daí não dá. Aí perde o timing. As pessoas são imediatistas. A gente quer... O atendimento bate pronto. É por isso que, muitas vezes, funciona o site. Porque é 24 por 7 um site. Então, está sempre rodando. Sempre você vai conseguir estar consumindo, né? Num e-commerce. Porém, a implementação de um site não é para todo mundo. Da mesma forma que o negócio virtual também não é para todo mundo, né? As pessoas, às vezes, têm essa ideia. Ah, eu vou comprar algumas coisas, vou colocar no Instagram, vou começar a vender. E essa pessoa, às vezes, toca com outros negócios e não dá a devida atenção. Então, a pessoa, ela vai tentar uma única vez. Vai mandar uma mensagem, não vai ser respondida. Demora, às vezes, mais de um dia para ser respondida essa mensagem. A pessoa não entra em contato novamente. Então, esse é o problema também. Sempre que você for estruturar qualquer negócio virtual, pensa realmente em quanto tempo você vai responder essa pessoa. Adianta hoje eu subir lá 20 stories? E eu não vou ter esse resultado? Não vou conseguir transformar esse resultado, na verdade, né? Eu mando lá os 20 stories, publico, e não vou ter ninguém para responder esse WhatsApp. Aí fica um pouco difícil, né? Então, você não vai conseguir converter as vendas. Mas daí, o problema não foi do meio, né? E sim, realmente, da pessoa que estava por trás e não conseguiu responder essas mensagens. Cate, e aqui, as vendas, a venda no ambiente digital, não se resume apenas ao Instagram. Quais são as estratégias para vender no digital? O Instagram, hoje, ele é uma ferramenta poderosíssima, né? As pessoas estão ali na plataforma, elas estão consumindo conteúdo. Eu, por exemplo, eu compro muito pelo Instagram. Então, os anúncios, até os anúncios patrocinados, né? Chegam até mim. E o Instagram, ele é uma vitrine, né? Para as vendas, para o digital. Mas também, as vendas no digital não se resumem apenas ao Instagram. Quais são as outras estratégias de vender no digital, além do Insta, que o empreendedor pode utilizar? Muito bem lembrado. Mas, assim, vale lembrar que o Instagram, hoje, no Brasil, nós somos a segunda população que mais consome o conteúdo de Instagram. Então, hoje, o brasileiro, ele passa mais de 240 minutos na tela. Então, as pessoas estão ali. Hoje, você para num sinal, você não vai ver a pessoa no sinal, olhando o banner, olhando o que está passando, assistindo televisão. Não, a pessoa está aqui, ó, com o celular na mão. Então, o teu cliente, o teu consumidor, ele está ali no celular. Mas, você tem que produzir conteúdos para todos os públicos. E nem sempre vai ser um Instagram. Porque a forma de consumo da Bianca pode ser uma. Então, você pode ter um consumo de Instagram. Eu, por exemplo, adoro o TikTok. Eu gosto muito do TikTok. Porém, já é comprovado que as vendas no TikTok não ocorrem da mesma forma que o Instagram. O Instagram, ele ainda é visto como uma plataforma de maior autoridade, maior confiabilidade do público, para que, realmente, você faça uma conversão. Então, dentro do TikTok, hoje, você também tem a ferramenta de link. Você também pode colocar o teu link de loja, pode colocar o teu site, o teu WhatsApp. Mas, a conversão do TikTok não é a mesma que no Instagram. Eu gosto muito de utilizar duas ferramentas que são gratuitas também. Uma delas é o Marketplace do Facebook, que as pessoas exploram muito mal hoje em dia. Mas, as lojas que realmente exploram de uma maneira assertiva, da mesma forma, conhecendo o público e montando um anúncio de qualidade, essas pessoas convertem bastante no Marketplace. Eu já trabalhei, durante um bom tempo, mais de um ano, com cosméticos. E a gente anunciava muito, em grupos do Facebook e no Marketplace. Daí, você fala, Ai, Catiúcia, mas o Facebook morreu. Não, o Facebook não morreu. Existem inúmeras pessoas que ainda consomem muito na plataforma. Ainda mais depois das alterações, né? Que eles fizeram no algoritmo. Então, o Facebook, hoje, ele tem uma ferramenta que parece o YouTube, que você consegue ficar assistindo vários vídeos e eles vão sugerindo vários vídeos pra você. As pessoas acabam consumindo muito conteúdo ali. E esses Marketplaces também vão aparecendo pra você o anúncio pela própria plataforma. Não é algo que você paga mais. E dentro dos grupos, aqui em Curitiba, a gente tem o Clube da Alice. Vocês já devem ter consumido alguma coisa lá. E as pessoas, você tem a prova real ali, né? As pessoas que compram com você, essas pessoas vão dando a prova social, vão comentando. Olha, pode comprar, que é bom. Tem a Helenita, da Cia da Beleza, aqui de Curitiba. Ela começou o estabelecimento, né? Ela tá na área já da beleza, eu acho que há mais de 10 anos. E ela faz uma promoção no Clube da Alice, que é de limpeza de pele. Mas você olha o post dela, o post tá extremamente estruturado. Ela mostra como é essa limpeza de pele. E você vai olhar lá nas curtidas e nos comentários. Bianca, é surreal. É 200 comentários, 300 comentários. Nossa. Aí você quer fazer uma limpeza de pele. Você vai numa clínica que você nunca viu na tua vida. Ou numa clínica que você tá num grupo, que você já conhece várias pessoas do grupo, várias Alice, né? Como elas se denominam. E elas estão afirmando que aquele produto é bom. É claro que você vai ali, né? Com certeza, por indicação, né? Porque daí você vai falar, não, não tem erro. Esse produto é muito bom. Se a pessoa tá falando que é bom, é porque é bom. Sim, e daí você vai confiar muito mais naquele produto. Então, as pessoas hoje acabam não explorando muito bem tanto o Facebook, os grupos de Facebook, quanto o Marketplace. E outra coisa que as pessoas, muitas vezes, nem têm estruturado é o Google Meu Negócio. Então, o Google Meu Negócio, o Google, ele te recomenda. Então, a partir do momento que você tem uma página do Google Meu Negócio estruturada, com o teu endereço certinho, com as tuas avaliações, você pede pra tua clientela realmente fazer essa avaliação, você tem todo um script pra trabalhar com a tua clientela, porque as pessoas hoje, elas têm lá uma página no Google, mas não fazem uma manutenção. Então, da mesma forma que você faz um post pro teu Instagram, ou que você cria um artigo pro teu blog, do teu site, você também tem que atualizar o teu Google Meu Negócio, pra que o Google te recomende. Então, a partir do momento que o Google tá ali também certinho, arrumado pra receber visitas, ele mesmo vai começar a te recomendar. Porque o Google, ele te recomenda por geolocalização. Então, por exemplo, a gente tá aqui na região do centro, se eu estivesse procurando um restaurante na região. O Google, ele vai me recomendar um perfil que pague o AdWords do Google, e também um perfil que não paga pra ele, mas que esteja estruturado. Que esteja certinho com as hashtags do tipo de nicho que eles trabalham, com os horários, que tenha tido atualização em menos de um mês, aí ele vai te recomendar. E com isso, as pessoas da localização vão começar a procurar e encontrar a tua loja e chegar no teu estabelecimento, mas muitas pessoas acabam não fazendo isso. E é muito comum, né, Cátia? Hoje em dia, eu procuro muito por estabelecimentos no Google. E geralmente eu vou, por exemplo, um doguinho, meu doguinho, ele tava passando mal no feriado, e aí eu precisava de um veterinário, e era feriado. O que eu fiz? Vou entrar no Google. Entrei no Google, digitei, clínica veterinária. E achei uma clínica perto, exatamente isso que você falou, da minha localização. Era feriado, tava aberto. E o que eu fui fazer? Eu olhei as avaliações. Eu olhei os comentários. Só comentário positivo. O que eu fiz? Levei o meu doguinho naquela clínica e eu cheguei através do Google. Se eles não tivessem, né, cadastro no Google Meu Negócio, eu com certeza teria ido pra outra clínica. E outro ponto, né, Cátia? O Google Meu Negócio, ele é gratuito. Gratuito. Não tem custo algum. Então, você vai estruturar o Google Meu Negócio. Inclusive, tem vários tutoriais, né? Se você joga no YouTube, você vai encontrar vários tutoriais de como fazer realmente a padronização ali, deixar tudo certinho dentro do teu Google Meu Negócio. Mas é a mesma coisa. Não adianta você fazer só uma vez e não ter essa atualização. Então, é algo que você vai necessitar de ter uma atualização constante pra que também as pessoas entendam que você está com o estabelecimento aberto. Essa é uma falha, né, que as pessoas têm. Então, ai, mesma coisa no Instagram, no Facebook. Eu vou criar uma publicação hoje, vou fazer vários conteúdos essa semana, aí passa meses sem fazer nada. Sim. Aí eu estou lá procurando, né, pode dar o exemplo da clínica veterinária. Tô procurando aqui uma clínica veterinária, entro no Instagram da clínica. A última publicação foi há três meses atrás. Não tem um stories. Você pensa o quê? Tá fechada. Sim. Não tá, faliu. Não funciona mais. Então, daí até você olha no Google, às vezes tá lá, é temporariamente fechado, recomendado. Não sei se você já reparou isso. Porque você consegue recomendar pro Google, né, que se você foi num estabelecimento e estava fechado, pra ele fazer uma alteração. Então, aparece sugerido pelo usuário. Às vezes as pessoas, elas são tão desatentas com o Google que outras pessoas vão sugerindo e o Google dá uma janela. Então, ele dá três meses pra que você faça aquela alteração, né, que você confronte essa análise da pessoa que falou que você não estava aberto naquele horário. Se você não contestar, ele vai fazer a alteração por você. Então, muitas vezes, seu estabelecimento tá aberto, mas lá no Google tá fechado. Então, gera uma dúvida, né? É importante cuidar, né? É importante cuidar. Principalmente essa questão do feriado. Então, assim, vai tá fechado ou vai tá aberto em horário especial, faz alteração no Google. Então, até a questão é uma questão de planejamento, né? As pessoas levam o digital muito no oba-oba. Ah, não vou planejar a publicação, não vou planejar o que eu vou fazer de alteração. Quando der tempo eu faço, publico, produzo conteúdo. E não funciona assim. Você tem que ter um calendário editorial, você tem que ter as suas alterações, né? Dar uma olhada em quais serão as datas comemorativas ao longo do ano, o que faz sentido pro meu público, o que faz sentido pra minha empresa. Então, sempre, até na consultoria, eu faço a pergunta pros clientes. Vocês comemoram, às vezes, feriados católicos? Porque tem empresas que não comemoram, que tem outra religião e muitas vezes não vai comemorar aquele feriado. Então, você também já tem que colocar isso na programação do teu cliente. Então, não é uma coisa tão rasa como as pessoas imaginam, né? Legal. Então, a gente falou aqui o Marketplace do Facebook, que, inclusive, eu tenho essa sensação, Cati, de que o Facebook morreu. Porém, sempre que eu preciso de alguma coisa, eu entro no Marketplace do Facebook. E uma coisa que me mantém muito ativa também no Facebook são os grupos, né? Mas eu achei interessante você trazer isso, porque pro olhar do negócio, o Facebook, ele ainda tá ali, né? Ele ainda tá vivo, inclusive, com muitas oportunidades de negócio. Sim, e não só com oportunidades de negócios, de produtos físicos, né? Mas também de infoprodutos. Então, muitos produtos, né? Que você não tem essa entrega física, você também consegue trabalhar dentro do Facebook. Agora tá em altos olhos essenciais e as pessoas estão vendendo vários tipos de infoprodutos. Você vai começar a ver muito infoprodutos sobre aromaterapia. Agora, porque tem uma empresa aqui no Brasil que tá em ascensão. Então, muitas pessoas estão entrando nessa área e muitas pessoas querem aprender sobre isso. Então, você vai ver esse produto também crescendo e é uma forma de divulgar. Você tá divulgando no Facebook, no Marketplace. Outra forma também é o LX. Então, também é um buscador, porque tudo que sejam, todos os sites, né? Lembra que antigamente a gente tinha o Alô Negócios aqui no Paraná? O Alô Negócios, ele acabou não se atualizando, né? Não ficou na mesma, na mesma crescente que o LX, porque o LX também, ele foi se atualizando e foi se modernizando. Hoje tem, inclusive, meios de pagamento pelo próprio LX. Então, eu faço um anúncio de uma mesa lá no LX, o próprio LX já cobra daquela pessoa pra mim, já deixa tudo certinho, eu só entrego pra aquela pessoa. Igual o Mercado Livre, que também tem essa segurança, né? De você vender pelo Marketplace e já ter o pagamento por lá mesmo, né? Então, pra pessoa, também pro empresário, é uma segurança. No LX também, tem vários produtos que as pessoas acabam não divulgando, mas às vezes você tá procurando um produto usado, você entra lá, esses dias eu tava procurando uma câmera, uma webcam. Daí, eu olhando, 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 eu falei, ah, vou dar uma olhada, olhei na Amazon, olhei no Google, olhei no Google Shopping, porque daí também tem aqueles anúncios que aparecem ali no Google Shopping e fui olhando. Então, eu falei, ah, vou procurar no LX. Na hora que eu coloquei no LX, tinha várias lojas de eletrônico, mas várias lojas anunciando câmeras novas e com o valor, às vezes, muito melhor do que tava em plataformas grandes. Então, o LX, ela não é só pra pessoa pra pessoa. Não, tem como você fazer anúncio profissional. Então, tem essa opção também. Ah, e a gente falando de OLX, ela é mais direcionada pra venda de produtos. Mais direcionada pra venda de produtos. Ou totalmente, né? Ela é totalmente, porque não tem como você ver, até algumas coisas você vê. Então, por exemplo, um prestador de serviço, um marceneiro, um montador de imóveis, quem trabalha com TI, formatação de computadores, né? Isso você vê esse tipo de anúncio lá. Mas é muito menos. É muito menor, assim, a quantidade desse tipo de anúncios. E algumas coisas, por exemplo, de alimentação, no LX também você vê muito menos. Então, são mais bens duráveis, assim. Do que até mesmo bens que não vão ter uma duração tão grande. legal, Cate. E, Cate, em relação a e-commerce, quando que faz sentido uma empresa ter um e-commerce, ter um site próprio pra venda dos seus produtos ou dos seus serviços? Então, assim, lembrar que redes sociais são terrenos alugados. Então, como quem dependia de comunidades na época do Orkut, simplesmente, quem trabalhava com Orkut, flogão, com anúncios em blogs, né? Tinham muitos blogs que tinham uma demanda muito grande. Todos os dias tinham muitas visitas. E você fazia, né? Agora a gente chama de PubliPost, mas na época nem se chamava com esse nome, né? Então, as pessoas faziam divulgações nos blogs, faziam os antigos e atuais recebidos, né? Então, na época dos blogs já tinham esses recebidos, que você recebia a caixinha da loja, fazia, né? Ali um conteúdo. Hoje, as plataformas digitais, então o Instagram, o Facebook, são todos terrenos alugados. Sim. Amanhã eles podem não estar online. Ano passado a gente teve um apagão, né? Teve, e as pessoas não tinham nem outros meios, outros canais. Então, eu não digo nem só ter um e-commerce, mas você tem que ser o mini-channel. Então, você tem que estar em vários canais com aquele teu cliente. Você tem que ter o teu mailing, você tem que ter ali o nome, o e-mail, o telefone, quais são as últimas compras que esse cliente fez com você. E, gente, isso não tem uma desculpa pra você não ter, sabe? Ai, Cá, mas eu não tenho um CRM, eu não tenho hoje um sistema. Tudo bem, você pode planilhar isso no Excel. Sim. Então, é uma tabela simples que você, só que da mesma forma, você necessita de uma manutenção. Porque se você preencher essa semana, na próxima, na outra, na outra, você não preencher, você não vai ter essa tabela atualizada. Então, eu sempre recomendo, né? Eu pego os clientes na consultoria. Muitas vezes, eles nem salvam o contato com o nome do cliente no WhatsApp. E, às vezes, mandam mensagem com o nome errado ainda. Ou mandam lista de transmissão, né? Eu não suporto quando isso acontece. Ou mandam lista de transmissão também. Então, a lista funciona também, é algo legal, mas se bem estruturado. Então, o primeiro passo seria, você tá em mais de um canal, então, tá, você tem o Instagram? Tudo bem. Então, também trabalha o status do WhatsApp, que é gratuito. Então, muitas pessoas acabam não utilizando ferramentas que estão ali à nossa disposição. Por que eu falo do status do WhatsApp? Eu fiz agora um lançamento digital. Nesse lançamento digital, a gente vendeu 40 vagas somente pelo status do WhatsApp. E essas 40 vagas dão mais de 7 mil reais na conversão. Nossa. Então, eu teria deixado de faturar 7 mil reais se eu não tivesse feito uma boa chamada pelo status do WhatsApp. Você fala pra mim, cá, mas alguém consome status do WhatsApp? Muitas pessoas. Sim. Muitas. E, principalmente, se você trabalha com um público ali acima dos 30 anos, é um público que não tem o nosso costume de ficar entrando no Insta toda hora, de entrar no Facebook, de ficar acompanhando a notificação. Mas o WhatsApp, ele acompanha. Até porque, hoje, todo mundo utiliza o WhatsApp Web. E o status do WhatsApp também dá pra ver no status do WhatsApp Web. Então, vai subir lá aquela publicação no teu Instagram, sobe o mesmo conteúdo de Stories no status do WhatsApp, que também vai dar um retorno super legal. Até quem testar, ele depois conte na comunidade pra ver esse retorno. Mas você tem que estar em vários canais e produzir conteúdos pra várias pessoas. Aí, tá lá, tá produzindo bastante conteúdo no Instagram, no Facebook, tá trabalhando já com o Marketplace, já tá tendo uma demanda muito maior. Tá estruturada a tua empresa, porque quando você fala de ter um e-commerce, você tem que ter o frete dos correios corretamente, você tem que ter todo o material, né, porque as pessoas imaginam que vai fazer um e-commerce e você vai chegar com a peça no correio e eles vão embalar pra você. Não. Sim. Você tem todo um processo antes de expedição que você vai imprimir tua nota fiscal, você, né, depende de cada Marketplace, depende, né, de onde você vai trabalhar. Então, se você optar por trabalhar com submarino, americanas, não somente com o teu site, cada uma, cada um dos Marketplaces tem as suas próprias políticas, né, de como que você vai trabalhar dentro deles, vai ter toda essa estrutura, tem que ter essa estrutura interna, então, se você tem um ou dois funcionários, já dificulta, porque quem que vai fazer a cotação com os correios, quem que vai entregar na agência, então, não é tão fácil assim você ter um e-commerce, é algo que tem que ser pensado e estruturado e sem contar no custo inicial, né, hoje o custo de um site inicial, se você for fazer realmente um site em WordPress, for fazer um site bem feito, é no mínimo 6 mil reais. Então, abaixo disso, você trabalhar ali um site realmente de qualidade, é difícil. Tem algumas ferramentas, eu acho que até a pergunta que você fez, é com relação à lojinha do Insta também, né, algumas pessoas devem querer vender no Insta. Sim. Tem algumas ferramentas, tem a Bag, por exemplo, que você consegue criar um site, é uma estrutura padronizada já, então, você cria o teu site dentro da Bag, para que você consiga fazer a interligação do Instagram com o Facebook e a Bag, e você ter a lojinha dentro do Instagram, e é um custo fixo. Então, diferente de você ter que pagar um programador e ter todo, né, esse trabalho, você consegue criar a lojinha dentro do Instagram com o Facebook, só que por meio dessa plataforma. só que também, ela é uma plataforma limitada, às vezes você quer colocar mil peças, já vai ficar difícil. Então, tudo vai depender também do tamanho da tua empresa, qual é o tamanho que você está, qual é a escala que você quer atingir, e você vai ter que ter as evoluções. Então, até mesmo as plataformas como a Nuvem Shop, todas elas, você tem um limite de acessos dentro da plataforma. Tem um dado momento que você vai precisar fazer um investimento maior, para um servidor maior, para que tenha mais visitas nesse site, se você vai querer vendas no exterior. Então, tudo é pensado de acordo com o tamanho da tua estrutura mesmo. Hoje eu vejo que as pessoas querem dar um passo maior que a perna. Então, se você começa pequeno, vai melhorando o teu pequeno, faz o máximo que você puder, esteja na maior quantidade de canais que você consiga com a tua empresa, e a partir dali você vai aprimorando outras coisas. Então, talvez, eu quero muito um site, às vezes é uma questão mais de ego do que até mesmo de ter resultado, sabe? Então, daí a pessoa vai lá, faz um investimento gigantesco num site, não vai ter o retorno que ela almeja, né? O site é importante? É importante, porque como você falou, adorei essa frase, as redes sociais são terrenos alugados. Então, se você estruturar o teu site, se você investir, porque é um investimento, né, Kate? Pode ser que no começo é um valor alto, mas a longo prazo isso vai te trazer retorno, e é teu, o site é seu. Ele não vai cair, ele não vai ficar fora do ar, claro, por outras questões técnicas, mas você não fica refém de acontecer alguma coisa com o Instagram, com o YouTube, com o WhatsApp, que foi como aconteceu no ano passado, quando tivemos o apagão das redes sociais. E eu acho muito interessante, Kati, isso que você fala da multicanalidade, da empresa estar em vários canais. E outro ponto, fazendo um gancho com isso, que eu acho importante é, se o cliente te acionou pelo Instagram, atenda ele pelo Instagram. A não ser que ele peça pra trocar, né? Isso, porque se o cliente tá te acionando por aquele canal, significa que é a preferência dele por aquele canal. Já aconteceu comigo, eu mandar mensagem no Instagram e aí a loja responder pra mim, ah, você pode me passar seu WhatsApp? Que aí a gente conversa pelo WhatsApp. E aí eu já não quis. E se a pessoa tivesse me respondido ali, provavelmente eu teria seguido. Então, ser multicanal é muito importante e também entender qual é a preferência do seu cliente, por onde que ele quer ser atendido. E a forma também, né, Bianca? cada cliente tem um gosto nesse atendimento. Então, tem clientes que gostam de mandar áudio. Tem cliente que quer o vídeo da peça. Eu tenho com essa cliente da moda feminina, a gente faz tour virtual pela loja. Então, eu faço uma chamada de vídeo com você e a gente mostra a loja, eu provo o look pra cliente. Então, a cliente vai ver como é, né? Tanto que hoje eu faço uma visita uma vez por semana pra ela, justamente porque o meu manequim é 42, 44 e a gente tem várias clientes que querem nesse manequim. Então, me custa? Não, porque é algo que a gente vai ter uma produção de conteúdo muito mais aproximada do nosso cliente. Então, eu sempre faço o provador, né, com essa cliente, faço o provador, mostro essa peça como fica no meu corpo, a gente mostra nas clientes também e esse atendimento é principalmente roupa. Não tem como você gerar valor agregado muitas vezes somente pela escrita. você precisa mostrar qual é o corte, qual é o caimento do tecido, como aquele tecido é realmente, como ele fica na pele e falar as diferenças, né? Por que que essa calça aqui ela é 129 e essa outra tá 350 reais? Não é só o tecido. Então, tem muito mais coisa envolvida e às vezes por áudio você consegue passar esse valor agregado pro cliente. Mas também entender se esse cliente gosta de áudio. Às vezes a pessoa tá numa correria ali você pergunta pra essa pessoa, né? Às vezes a cliente tá demorando muito pra te responder. Olha, eu posso te mandar um áudio pra explicar um pouco mais dessa peça? Aí você começa, né? A falar desse produto. Olha, se você tiver interesse, né? Deixa aberto as opções pro cliente. Não seja seco. O que eu vejo muito hoje é que as pessoas no atendimento do direct e do Instagram elas são secas. Elas querem as coisas, sabe? Pra ontem. Ah, tenho essa peça no P, no M e no G e entregamos por Uber. Gente, não é assim. Você não vai gerar desejo. Tem que gerar relacionamento, né? O relacionamento no digital ele é ele é chave, né? Eu gosto eu sou apaixonada por essa questão de relacionamento inclusive no Sebrae. A comunidade Sebrae ela é uma estratégia de relacionamento com o nosso cliente e o relacionamento ele faz com que a venda ela seja natural, né? Com que a venda ela fica fácil. Trazendo mais um exemplo final de semana eu fui no shopping eu precisava de um pó de um pó e aí eu entrei numa loja e aí a moça começou a me explicar os pós que tinha aí ela falou eu posso testar na sua pele pra você ver? Daí aí eu já eu já fiquei ai, será? Pelo tempo né, que ia levar mas aí eu eu aceitei. Gente Você saiu de lá com um pó com uma base? Exatamente Eu comprei além do pó eu comprei outros produtos e eu achei incrível o processo de condução dela e acabei comprando e é isso o que ela fez? Ela me envolveu ela me encantou ali no processo e o resultado principalmente pelo resultado eu fiquei apaixonada pelo resultado e aí eu comprei só que isso não teria acontecido se eu simplesmente tivesse entrado na loja perguntado o preço do pó ou ela me oferecido e aí eu ia comprar e ia embora não, ela teve todo um cuidado todo um processo de vendas e fez com que eu levasse mais produtos Olha, e isso de ter um bom vendedor eu brinco eu acho que você deve ter acompanhado que eu estava reformando um apartamento agora nas últimas semanas e eu fui vários materiais de construção e gente principalmente tanto que eu tenho um cliente nessa área de pequenos reparos e ele ganha os clientes e aumenta o ticket no atendimento no relacionamento você vai lá comprar uma resistência de chuveiro Bianca ele te explica tudo até como você descascar o fio do chuveiro para você mesmo trocar a tua resistência então isso faz muita diferença eu fui cair numa loja cair na ferramentas gerais agora que alterou os donos aqui em Curitiba e a loja estava gigante daí já me chamou a gente querendo ou não quando a loja está muito bem organizada muito bem setorizada também e isso já brilha os nossos olhos aí fui andando nos corredores e eu falei para o meu marido eu falei a gente só veio buscar uma parafusadeira é isso que você falou para mim que precisava tá bom a gente foi atendido por uma vendedora a vendedora maravilhosa foi a única vendedora que realmente a gente passou em outras lojas ver essa mesma parafusadeira que ela explicou a origem da marca as diferenças explicou a garantia que a garantia era ali mesmo que não precisava mandar para nenhuma assistência técnica que a marca era brasileira e foi indo e foi indo e a gente já estava assim quase levando duas parafusadeiras e foi então vocês não precisam de mais nada e ela foi dando várias opções 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 fim das contas a gente saiu com um ticket muito mais alto do que a gente foi para gastar e o produto por atendimento foi sete produtos no atendimento que é o PA que a gente fala na venda foram sete produtos por atendimento eu só queria uma parafusadeira você vê você pega um vendedor bom é difícil porque ele vai conduzindo a venda e essa questão da venda ser natural na verdade não é nem a venda ser natural somente mas você vender sem parecer que você está vendendo porque vender é servir então um bom vendedor ele está te servindo ele está te entregando o que você precisa e muitas vezes aqui no Brasil algumas pessoas levavam a parte da venda de uma maneira errônea porque ah, não deu certo na tua profissão qualquer coisa você vira vendedor então eu escutei muito isso quando eu trabalhei muito tempo em vendas hoje eu já tenho mais de dez anos trabalhando em vendas online e offline ah, você vira vendedor e não é bem assim venda eu não considero hoje que venda seja um dom algumas pessoas tem mais facilidade para trabalhar com vendas mas venda técnica a partir do momento que essa pessoa ela tenha a técnica de vender ela vende esse celular ela vende o copo ela vende essa mesa ela vende o que ela quiser a partir do momento também que ela entender o cliente dela e que ela tiver uma boa preparação quando a gente fala de vendas o ponto principal de um bom vendedor é ele ter uma boa preparação porque essa vendedora conseguiu me vender sete itens porque ela tinha uma preparação excelente então ela sabia a voltagem da parafusadeira ela sabia tudo, tudo, tudo que eu ia precisar e ela utilizou um gatilho comigo que foi um gatilho emocional porque a gente ia levar uma parafusadeira mais barata e ela falou já pensou se você quiser colocar uma rede na sua casa eu pensei assim eu falei gente como que ela sabe que eu sempre quis uma rede em casa eu olhei assim para o meu marido ela conseguiu se conectar com você ela chegou num ponto que o que ela falasse ali para mim Bianca eu saio até com balde eu nem queria um balde ela falou olha você está em reforma vai que você vai precisar de um balde e eu precisei realmente ela estava certa então o vendedor bom ele vai se conectar ele vai entender aquela necessidade que o cliente tem mas se ele não tiver o preparo de todos os produtos que ele tem hoje na esteira dentro do estabelecimento dele ele não vai conseguir ofertar a melhor solução porque o vendedor ele está ali para ser um solucionador de problemas então você está ali para servir e solucionar problemas a partir do momento que o teu produto solucione problemas não tem como você não vender aí vai ser uma venda realmente natural e muito mais facilitada sim e esse esse processo né Cate do atendimento ele é muito importante muito aqui a gente está falando foi um atendimento presencial certo que a vendedora teve a oportunidade de te trazer todas essas informações e quando a gente está falando do digital outro ponto é que vem muitos curiosos também né no digital como como que a gente pode fazer para gerar esse encantamento considerando o digital quando você considera o digital o importante é você entender qual é o cenário que aquela pessoa está então eu vou te dar um exemplo né eu queria muito uma calça para vir aqui hoje mas eu queria uma calça que comunicasse o que eu queria com a minha imagem correto então eu fui na loja a vendedora me vestiu de cima e embaixo colocou vários looks o que você achou desse o que você achou desse qual é a tua palheta de cores no caso eu já sabia a minha palheta então eu já informei para ela quais cores me favoreciam e foi indo foi indo foi indo isso no presencial só que antes no online ela já fazia esses provadores mostrando olha então se você pretende passar mais autoridade você vai usar a peça com o corte assim olha essa combinação fica legal então se você usar o verde dessa forma fica bacana se você usar o branco dessa forma fica legal se você usar uma peça em alfaiataria ele vai te trazer mais autoridade a questão é sempre a preparação você entender o produto que você tem e também você fazer as perguntas certas muitas pessoas não querem ouvir o cliente então entra de novo naquele ponto de você entender o teu cliente por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca justamente pra que você escute mais e fale menos com o teu cliente então vá fazendo perguntas abertas vá conversando com esse cliente primeiro você chama ele pelo nome você já ganhou o cliente a coisa que o cliente mais gosta na vida é ser chamado pelo nome ele se sente importante então hoje você vê esses restaurantes que colocam na embalagem obrigado e daí coloca o teu nome por mais esse pedido e daí coloca uma frase você não vê aquele restaurante de uma forma totalmente diferente você comprou pelo aplicativo de delivery e você vai receber aquele pedido você vai esquecer o aplicativo de delivery você foca na empresa a experiência a experiência é totalmente diferente e é isso que o consumidor quer ele quer ele quer entender que a empresa aquela marca se preocupa com ele o cliente ele quer ser único o ponto é esse então o cliente ele quer ser único e quer ser tratado com essa exclusividade e você vai fazer isso no teu atendimento então comece a conversar com ele chama ele pelo nome faça perguntas abertas né pra que vou dar o exemplo às vezes de uma vela né um exemplo que fuja um pouco mas quando você trata por exemplo o cliente ele tá comprando essa vela por quê? muitas vezes ele vai fazer às vezes um jantar romântico com a namorada e ele tá te mandando uma mensagem de primeiro momento você pode ter essa interpretação ah ele tá mandando de curioso né você olha a gente querendo ou não dá sempre uma julgada ali né ah esse cliente aqui não sei não se vai comprar né não faz o perfil de comprar vela mas muitas vezes a situação que ele vai proporcionar pra alguém ele quer aquela vela ou às vezes você tá do outro lado com uma empresa que tá fazendo uma cotação de presentes de final de ano então depende tudo da forma como você vai fazer esse atendimento e entender pra que essa pessoa quer o teu produto mas lógico que de uma maneira gentil educada que a pessoa ela sinta que você tá conduzindo e moldando ela pro caminho que você quer mas sem que ela se sinta manipulada ou coagida né porque muitas vezes também entra de novo nesse ponto que a pessoa quer te coagir sim eu só tenho mais uma peça desse produto gente a gente sabe que você não tem só uma peça desse produto né então tem outras formas de você falar olha essa é uma coleção cápsula nós recebemos poucas quantidades dessa peça então se realmente você tiver interesse eu peço que você entre em contato com a gente o mais rápido possível então você foi muito mais delicado com a pessoa falou a mesma coisa só que de uma forma totalmente diferente e mais mais educada e que vai fazer com que o cliente repense mesmo né sim ele fica com aquilo na cabeça daí a pessoa ah eu vou ficar sem aquela peça mesmo né aí é uma coleção exclusiva porque ao mesmo tempo que você colocou o gatilho de escassez que aquele produto estava acabando você também colocou o de exclusividade e o cliente quer o que? ser exclusivo então a pessoa inclusive até eu deixo aqui uma recomendação pra quem gosta né dessa parte de atendimentos vendas que é essencial se chama Armas da Persuasão você já deve ter lido esse livro é um livro maravilhoso tem a versão agora dele 2.0 e é um livro que ele fala vários artifícios né várias artimanhas que a gente consegue utilizar realmente pra persuadir o nosso cliente e isso no meio digital no online né onde for principalmente na tua produção de conteúdo você também consegue trazer esses gatilhos perfeito Kati é é o que que você acha das live comerses você acha que é uma estratégia que dá certo serve pra qualquer segmento é porque eu tenho visto muita gente fazendo você fala um pouquinho sobre isso pra gente eu acho maravilhoso já começa aí porque muitas vezes a live ela vai trabalhar sempre com ou lançamento tem que ter algum motivo principal né uma temática pra essa live então agora a gente vai começar a ver muitas lives das temáticas da copa então você vai ver muitas empresas muitas lojas fazendo temáticas da copa é e é realmente um produto diferente porque na live você consegue reter aquela tua audiência por mais tempo e muitas vezes falar de outros produtos eu vou até usar o exemplo aqui provavelmente deve ter na internet salvo o exemplo da live da van você chegou a ver a live da van não eles fizeram um evento espetacular eu sou suspeita em falar porque eu sou fã do Luciano Hang mas ele como empreendedor de onde ele veio e hoje o império que ele tem com a van eu acho incrível que ele conseguiu mas ele na mesma live ele fez um lançamento de coleção masculina ele apresentou a coleção inteira da parte de cama, mesa e banho da van apresentou um mini char de casa nova então se você estava montando a tua casa você conseguia ver todas as peças lá e ainda ele fez várias inserções ao longo da live com entrevistas ele entrevistou o ratinho na live dele e fez também inserções do cartão a van então ao longo da uma hora de live teve muito mais coisas teve sorteios teve peças especiais então quando a gente fala do método é um método isso do live shop quando você fala do método do live shop você tem que ter uma estratégia muito bem planejada sobre qual é a principal intenção muitas vezes para uma loja às vezes ela não tem nenhuma quantidade de produtos para fazer uma live shop então talvez se ela fizer uma live com um saudão com um bazar de algumas peças que ela tenha e que agora a gente vai trocar a coleção então ela vai ficar com essa coleção até o ano que vem tem muitas peças a moda ela circula então talvez coisas que a gente utilizou esse ano ano que vem não se utilizem ainda mais quando você fala de tendências como a gente teve agora as tendências do metalizado daquelas puffers de coleção de moda feminina isso não vai vir ano que vem o metalizado pode ser que não continue ano que vem e você vai fazer o que com essa peça na tua loja você vai ficar três anos com a peça no estoque não vale muito mais a pena você fazer uma live shop trabalhar esses produtos mas assim a live shop ela tem que ter um bom comunicador para fazer a condução da live shop e ela tem que ter a peça não a peça mostrando a peça só mas a peça andando a peça circulando porque mostrando a peça você já faz isso num provador mas a pessoa quer ver esse produto tem um um instagram que se chama balada se não me engano eu acho que é balada o nome do instagram é uma loja do rio de janeiro que eles fazem provador de live shop é uma live shop com vários provadores e com vários corpos tem umas quatro modelos que fazem o provador eles tem também mais ou menos de 45 minutos a uma hora de duração esse provador e as pessoas vão mostrando então eu vejo ah eu uso um 42 44 mas é uma menina muito magrinha que está ali de modelo eu não consigo me visualizar por isso ela tem uma outra modelo e elas chamam e mostram a mesma peça mostram uma composição que talvez eu nunca faria e talvez a pessoa que entrasse no teu site ela não comprasse aquela composição então a live shop eu acho que é um grande veículo para você aumentar o teu ticket porque você trabalhando uma live shop bem você consegue trabalhar muito bem o teu ticket médio então um produto que você venderia só uma jaqueta ou só uma sandália você já vende a sandália a meia calça os shorts uma blusinha então a hora que for fazer ali o compilado geral ao invés de você faturar sei lá 200 reais naquele atendimento você chega a faturar 1.500 reais em um atendimento porque a pessoa levou muito mais coisas e a pessoa paga é muito engraçado porque a pessoa compra pela emoção é igual o leilão mil e uma noites né a pessoa ela compra pela emoção porque a vendedora vai lá e fala tem duas peças não pessoal essa aqui a gente só tem duas peças quem quiser garantir e daí as pessoas se acompanham a live shop ou não sim que as pessoas combrigando nos comentários eu quero eu quero quem quiser o pix primeiro leva gente é um desespero às vezes aquela empresa tem 10 peças mas ela comprou aqui em Curitiba a gente tem inclusive a moda do bem que é o mesmo esquema moda do bem é uma feira né que você vai na feira e também algumas peças estão com o valor selecionado e é só ali e é só o que está naquela arara a mulherada briga briga e tem marcas grandes que vão lá fazer a exposição tem a Chutes que faz de sapato e eles colocam assim 70% de desconto na coleção elas saem correndo com os sapatos na mão para ir para o caixa como se aquele negócio fosse acabar daí a gente já teve também eu já tive clientes que trabalharam tiveram um stand no moda do bem no dia seguinte a maioria dos produtos são repostos mas é aquela questão de você ficar sem é o gatilho é o gatilho de escassez de você perder aquilo ninguém quer se sentir lesado ninguém quer perder nada a partir do momento que a pessoa fala que você está perdendo uma oportunidade a pessoa fica desesperada então a questão da live shop é isso é de você pegar aquele cliente no gatilho de realmente perder as coisas perfeito Kati a gente já está chegando perto aqui da nossa do final do nosso bate-papo falamos sobre muitas coisas olha só vou fazer um resumão aqui gente então nós falamos como que você pode começar no meio digital quais estratégias quais canais usar falamos do marketplace do facebook do google meu negócio da olx de você ter um site investir em ter um site falamos da multicanalidade da importância da empresa ser o minichannel e ter o atendimento em vários canais para o cliente fechando agora com a live commerce muito bom Kati eu acho que foi muito rico agora você que está nos assistindo você já tem vários caminhos para você seguir para você aumentar as suas vendas aí no digital e eu quero convidar você para participar da nossa comunidade Sebrae para fazer parte da comunidade de marketing digital lá tem vários conteúdos assim como esse agora a gente está com essa série de podcasts que é o Connect Cash assista as nossas edições anteriores uma edição ela é complemento da outra nós falamos sobre o poder dos vídeos falamos sobre presença no digital produção de conteúdo então olha um pouquinho mais para trás lá o que nós já temos de conteúdo Kati eu queria pedir para você deixar uma mensagem final para os nossos empreendedores para quem está nos assistindo e uma dica de ouro eu acho que a dica de ouro que eu posso deixar para vocês é vocês não verem somente os clientes como números e sim como pessoas a partir do momento que você começa a ter mudar essa tua visão para os clientes tudo muda quando você quer entender realmente aquele cliente não tem como você não vender e como você não aumentar esse relacionamento realmente com o teu público final e vai ter vendas então olhe para o teu cliente não somente como um número ou como um faturamento como ele compra x na minha loja não olhe para ele como realmente pessoas olhe de igual para igual para esse cliente porque pessoas precisam de pessoas e o teu relacionamento com ele vai ser muito melhor muito bom Kati deixa tuas redes sociais para o pessoal quem quiser te seguir tá então as minhas redes sociais é arroba aparece aqui embaixo aparece a gente coloca então ó eles vão colocar aqui mas a minha rede social principal hoje é o instagram também estou no tiktok mas é katiúcia underline espero todos vocês lá e qualquer dúvida que vocês tenham pode me mandar direct vou ficar muito feliz em ajudar vocês também obrigada Kati imagina gente o Sebrae também está aqui para apoiar você empreendedor se precisar da gente você que quer abrir um negócio você que já tem e quer melhorar quer expandir o Sebrae está à disposição nós estamos nos canais digitais e também presencialmente entra no nosso site e contata a gente vê o escritório mais perto de você e a gente fica por aqui nessa edição do Connectcast obrigada Kati imagina até a próxima tchau gente ter tchau